Nós estamos aqui na casa da Dona Euridze e do Douglas, no setor Marechal Rondon 2. Tudo bom com a senhora, Dona Euridze? Tudo bom, graças a Deus. É uma honra receber sua equipe aqui, viu? Todo dia nós assistimos o programa e ele é que é o mais... gosta do programa direto. Tá certo. E aqui hoje está o neto de Oliveira, o meu filho, que veio visitar o Douglas, que é um dos telespectadores mais assíduos. Tudo bom, Douglas? Beleza? Como é, neto, participar, chegar e ver a pessoa que gosta do seu trabalho? É gratificante, né, Romão? E eu agradeço a Deus por isso, por ter essa oportunidade de gente como o Douglas, de gente como o seu alemão, lá da Vila Maria, que gosta do trabalho da gente, não só o meu, de toda a equipe, porque esse aqui é um trabalho do Romão, do Tarlei, do Tiago, do Guinha, do Fernando Salomão, que abriu as portas para a gente fazer, e a gente como o Douglas que faz com que a gente acorde todos os dias de manhã, que vá trabalhar com vontade, com afinco. E Douglas, Douglas, está feliz de receber o neto, o meu filho, aqui na sua casa? É, o meu filho? É, é... É, e chegou aqui, né? Tem uma televisão só para ele assistir. Tá certo, tem uma televisão só para ele assistir. Tem lá dentro, tem. Se não ligar na hora no programa... Não quer nem comer, ou liga ou não come. Tá certo, tá aí. E o trabalho é esse, o que traz a gratificação de realizar um trabalho na televisão todos os dias é esse. E também aqui com a gente, nosso diretor executivo, o Francisco Pereira, o Guinha, popular Guinha. Guinha, é bom ver uma cena assim, né? É muito gratificante, Romão, ver uma cena dessa aqui, o neto sendo recepcionado muito bem aqui na casa, né, dessas pessoas que assistem ele, que gostam dele. É como o neto falou, é... isso que faz a gente levantar e trabalhar, né, para servir a população. E a televisão é isso. A televisão não é só denúncia, não é só reportagem de rua, mas é isso aqui, né? É o carinho do povo, é o carinho daquele que nos assiste e que está todo dia ali na frente da televisão. Que Deus possa abençoar o Douglas, né, que Deus possa abençoar essa linda família em nome de Jesus. Tá certo aí, ó, fazendo selfie, o Douglas com o neto, a dona Eurídez, todos os dias estão ligados no programa Redenção em Alerta. Porque ele não sai de casa, aí o horário do programa ele não sai mesmo, aí ele já tem aquela imputição. Todo dia ele assiste, ou assiste ou então não faz mais nada. Aí ele assiste todo dia. Aí quando fala, ah, Tila Douglas no setor, ele pensa que é ele, olha mãe, olha. Ele pensa que o neto está falando com ele. Mas é muito maravilhoso, é uma equipe maravilhosa. Vocês trabalham bem. E só o amor que vocês têm pela família, agora vocês, às vezes as pessoas estão passando necessidade, fome. Vocês estão lá, não vê a dificuldade que vocês enfrentam para vocês conseguirem, né, para colocar na mesa do próximo. Eu acho muito maravilhoso aquele projeto. Mas um dos intentos do Grupo Salomão, eu falo o Grupo Salomão como um todo, mas o nosso diretor-presidente, Fernando Salomão, o Gabriel Salomão, presidente da Câmara Municipal, que também faz parte do Grupo Salomão também, um dos pontos principais é esse, de ajudar as pessoas, de ter esse lado filantrópico, esse lado de ajudar sem querer nada em troca, com política, sem política, com doença, Covid, sem Covid, em todo jeito, em todo tempo, ajudar as pessoas, ajudar as pessoas, ajudar as pessoas sempre. É amor, né, um pelos outros. É maravilhoso essa equipe de vocês. Eu assisto todo dia mais ele. É bom demais. Eu agradeço a Deus muito pela equipe de vocês. Nós viemos especialmente aqui no Marechó Rondon hoje para ver você, Douglas. Foi pra ver você, viu?